Boa tarde, não tem como não te perguntar logo de cara o que isso afeta o grupo de jogadores, as demissões de profissionais tão próximos como o preparador físico, preparador de goleiros e também o assessor de imprensa que fazia o meio campo com a gente. Boa tarde, a gente ficou sabendo agora também do que aconteceu. São profissionais excelentes, eram amigos também da gente que está aqui no dia a dia. Infelizmente, são coisas do futebol, acontece, o Grêmio viu que tinha que mudar e mudou, agora é seguir trabalhando, seguir focado, a pré-temporada está boa, mas como eu falei, são coisas que acontecem ao futebol. Bom, Luciano, mas justamente por isso, se a pré-temporada está boa, o Rogerinho, por exemplo, o preparador físico que era de vocês, até passagem por seleção recentemente teve, o quanto isso pegou de surpresa o grupo de jogadores, vocês conversaram entre si, uma demissão que até ontem ele estava dando treino para vocês? Cara, como eu falei, pegou de surpresa todo mundo, né, essa demissão. A gente estava no hotel descansando para treinar agora, né, e recebemos a notícia, a gente ainda não conversou todo mundo, mas todos foram pegos de surpresa, a temporada está boa, como eu falei, né, mas são coisas do futebol, isso acontece. Luciano, falando então de 2020 em relação ao teu trabalho e ao que tu pode oferecer nesse ano para o Grêmio, terminou o ano em alta, muito bem, sendo escolhido pelo Renato como um jogador titular, já tranquilo, já harmonizado com o restante da equipe, fala para a gente um pouquinho sobre a perspectiva de 2020, não só para o Grêmio, mas para o Luciano também no Grêmio. Cara, é... vou contar um pouquinho de quando eu cheguei no Fluminense também, lá atrás, né, eu terminei a temporada jogando, mas não tinha feito uma pré-temporada com o grupo, né, e no ano passado eu pude fazer essa pré-temporada, né, pude me entrosar com eles e deu no que deu, graças a Deus fui muito bem na temporada passada. Esse ano, com esse tempo para treinar junto com eles, com esse entrosamento, eu espero sim fazer um grande ano outra vez, né, para ajudar o Grêmio a sair com títulos, minha projeção é que se Deus abençoar eu fazer muitos gols aqui e dar muita alegria para os torcedores, para os meus familiares e para o clube. Boa tarde, você pretende ganhar mais sequência na posição como um camisa 9, assim que você entende, que pode render mais com a camiseta do Grêmio? E outra, você tem falado com o Diego Tardelli, ele tem manifestado interesse em atuar com a camisa do Grêmio em 2020? Cara, como eu falo, eu gosto de estar jogando ali porque eu gosto de fazer gols, né, o atacante tem que estar marcando, então, mas como eu falei, eu já joguei em outras posições aqui também, mas eu me sinto bem, me sinto à vontade ali jogando de 9. A respeito do Diego, a gente não conversa sobre isso, mas tenho certeza que todos os jogadores que estão aqui hoje, que estão treinando, claro que tem a vontade de jogar, que tem a vontade de vestir a camisa do Grêmio, porque é muito grande, né, então eu acho que ele quer sim, ele está trabalhando para nos ajudar bastante esse ano. O quanto afeta para o jogador uma troca na preparação física em meio à pré-temporada? O que isso pode afetar aí o grupo de jogadores? Cara, afeta um pouco, porque a gente vinha num ritmo com ele, né, num ritmo com os preparadores físicos, claro que afeta um pouco, mas a gente tem que deixar isso de lado, porque daqui uns dias o campeonato já começa e a gente tem que assimilar o quanto antes isso, né, claro que afeta, mas a gente como profissionais, a gente sabe que é o mundo do futebol e isso acontece. Luciano, a sua arrancada na temporada passada foi muito boa no Fluminense, depois você veio para cá, passou algum tempo como alternativa sem entrar em campo, no final ganhou essa titularidade. Começar o ano no Grêmio com uma pré-temporada, já com o conhecimento do clube, dos seus companheiros, vai fazer com que o seu desempenho dentro do campo seja mais fácil e até melhor, falando de números, pelo menos no seu planejamento? Sim, sem dúvida. Agora com a pré-temporada para trabalhar, a gente vai entrosando mais, né, como você falou, quando eu cheguei eu fiquei um tempo sem jogar, sem alternativa ali, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de treinar, né, para quando aparecesse a oportunidade eu estivesse pronto, e eu estava pronto. Agora com a pré-temporada, se Deus quiser, vai ser melhor, os números vão ser melhores e vai ser um ano de muita alegria para a gente. Luciano, tudo bem? Tudo bem. Amanhã está fechando uma semana, né, da reapresentação, é uma pré-temporada que começa um pouco diferente, né, o Renato não está aí, volta só na semana que vem, então eu queria saber um balanço teu sobre essa primeira semana aí de trabalhos, trabalhando com bola no campo, né, não só do teu desempenho nessa pré-temporada, mas do time e do elenco como um todo, assim. Está sendo um início bom, né, a gente está bastante focado para essa temporada também, a gente está trabalhando muito forte também na parte física e na parte técnica, a gente começou outro dia, né, está bom para todo mundo, né. Agora teve essas mudanças, a gente vai ver o que vai acontecer, mas o que eu tenho para falar desses dias é que está sendo bom para todo mundo. Luciano, você acabou de citar as mudanças aí, né, e também falou que vocês, como grupo, ainda não puderam conversar sobre isso. A partir de uma conversa, enfim, quando vocês se reunirem para tratar do assunto, pode ter alguma manifestação junto à diretoria de vocês? Não sei se, enfim, para conversar sobre o ocorrido, o porquê das mudanças? Cara, a gente conversa, se a gente for conversar entre a gente, né, ali, eu acho que não vai ter manifestação, né, até porque eles sabem o que eles estão fazendo, né, e isso acontece no futebol, não só aqui no Grêmio, também aconteceu em outros clubes, mas eles sabem o que está fazendo, né, e a gente vai procurar ficar bem tranquilo e deixar isso para eles resolverem. Só me tiro uma dúvida, você já tinha passado por um cenário assim, durante a pré-temporada? Não, não tinha passado. Existe também a possibilidade, Luciano, de haver uma mudança no planejamento do Grêmio para o início do Campeonato Gaúcho. Quando terminou o Campeonato Brasileiro, a ideia era usar o time de transição, alguns reforços pontualmente, e agora se trabalha com a ideia de que vocês, o grupo principal, joguem desde a primeira rodada. O que que já passaram para vocês a respeito disso? A possibilidade de abrir o Campeonato Gaúcho no dia 22, jogando, uma diferença em relação ao que tinham pensado anteriormente? Cara, para mim, né, não muda muito, porque sempre que quando começam as temporadas, eu começo jogando em todas, né, nos clubes que eu passei. Fluminense foi assim, no Havaí quando eu joguei também foi assim, né. Então, para a gente eu acho que não vai mudar nada. Houve uma conversa assim, de quem tiver se sentido bem, quem tiver bem para jogar. Se o professor for contar comigo, é claro que eu vou estar lá. Agora é trabalhar, porque é uma semana importante para a gente. Quando é que teve essa conversa? Lá no começo, o Renato estava aqui ainda. Obrigado, Luciano. Valeu, pessoal. Valeu.